Devocional, o Senhor renova a nossa esperança. O Senhor sempre trabalha em favor daqueles que o amam. E na vida de José podemos perceber isso. José passou por muitas aflições na sua juventude. Foi traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo e tentado pela mulher do seu patrão e esquecido na sua pátria. Porém, Deus era com ele. Me lembro de uma profecia que recebi alguns anos atrás. Lembre-se de José. Lembre-se de José. Sabe, queridos, Deus não esqueceu dele. E o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. Pois o Senhor o fez esquecer. E isso vemos no livro de Gênesis, capítulo 41, versos 51 e 52. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus! Deus deu a José uma esposa, filhos e um governo. Ele sempre nos proporciona algo novo. E o que ele tem a nos oferecer neste dia é infinitamente mais. Mesmo que você não esteja entendendo tudo o que está acontecendo agora, saiba que tudo o que passou serviu apenas de experiência para as coisas que você receberá futuramente. Foi preciso, José do Egito, lidar com tantas rejeições, conflitos, estar isolado por um tempo, para ser forjado para uma grande promessa que se cumpriu, ser governador. Caminha avante, deixando as coisas que para trás ficaram e recebendo o novo vinho de Cristo. Pensemos como o Espírito Santo nos chama para pensar. O fim sempre será melhor do que o início. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O inimigo de nossas almas nos faz querer voltar à servidão do pecado. Mas Deus quer te ver vencendo cada obstáculo para a honra e glória do nome dEle. Fique na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Márcia e vocês que não são inscritos no canal, se inscreva, que Deus fortaleça a sua fé. Um grande abraço. Fica com Deus.